Vai pegar no Vicksy Essa Júlia Zambonim D.J. Marquesa Princesinha do Mandela O Thiago Mendes Ele quer sacanagem Aquela putaria pra lá ficar louca Daquele jeito que a puta merece Aquela putaria pra lá ficar louca Daquele jeito que a puta merece Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma porradeiro de leve Toma, toma, toma Chama, chama... Chama... Ta, chama... Gor u até Arkansas não ta dentista Chama a atenção da puta Quando eu passo ela fica olhando o trajeto cheiroz e bloquinho na cintura Ela gosta de pegada bruta Ela gosta de pegada bruta Gosta de pega da bruta, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra cupim Ela sobe com a bunda, ela gosta de pega da bruta Gosta de pega da bruta, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra cupim Ela sobe com a bunda, ela gosta de pega da bruta Vai pegar no piquezinho Essa é a Julazão Boni DJ Marquesa, princesinha do Mandela O Tiago Mendes, ele que é satanás Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Ela desce com a tcheca, se for pra descer Tama, 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 T Se for pra descer, ela desce com a tcheca Se for pra copir, ela sobe com a bunda Ela gosta de pegar da bruta